Muito bem, o Ciesp, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, aprovam o arcabouço fiscal que foi apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós vamos agora conversar com o Vitor Moraes para saber como é que ficou toda essa situação, esse consenso aí entre as entidades. Muito bom dia, Vitor. Prazer ter você conosco aqui no Jornal da Manhã. Olá, Marcelo. Bom dia a você, a Paula e a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Pois é, Marcelo, olha, a Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias e o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo viram com bons olhos essa medida anunciada nessa semana pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do arcabouço fiscal. Pra ambas as entidades, isso vai dar o maior equilíbrio às contas públicas ao longo prazo, fazer com que as taxas de juros caiam e os investimentos aumentem. De acordo com a AbraInc, a taxa Selic, que está em 13,75%, é o entrave para o crescimento econômico do Brasil. E a aprovação do arcabouço fiscal no Congresso vai permitir ao Banco Central criar e tentar criar um novo ciclo para que baixem as taxas de juros. Para o setor de construção, que representa 10% da força de trabalho, 9% da arrecadação dos tributos e 7% do PIB brasileiro, os juros baixos significam financiar projetos ao longo prazo e permitir que os compradores dos imóveis tenham mais acesso. Pela regra proposta, o crescimento real das despesas públicas fica limitado a 70% da variação da receita. A gente lembra aqui que as vendas dos imóveis novos no ano passado subiram 9%, chegando aí a 156 mil unidades, maior volume da série histórica do indicador, iniciado em 2014. Esses bons números do segmento de média e alta renda que puxou esse resultado, tendo elevado as vendas em quase 70%, chegando aí para 50 mil unidades. Por outro lado, a comercialização das casas populares, das unidades econômicas, do programa Casa Verde e Amarela, hoje o programa Minha Casa Minha Vida, caiu quase 6,5% no ano passado para 105 mil unidades. Marcelo? Exatamente, né, Vitor? A gente sabe que foi feita a apresentação do arcabouço fiscal, havia uma grande expectativa em relação ao projeto, mas é claro que os setores agora, fica aquela promessa do governo em relação à reforma tributária, que é tão prometida e nunca sai do papel. A indústria reclama que o setor de serviços não paga tantos impostos assim, que eles pagam demais, também há expectativa de tributação do agronegócio. E como você disse, quem circula por São Paulo sabe, evidentemente, que nós temos um canteiro de obras, muitos prédios estão sendo executados, mas projetos antigos, de 3, 4 anos atrás, que começam agora a finalização. Com a Selic em 1375, então fica toda essa expectativa, claro, uma expectativa de baixa. Mas o Banco Central garante que não haverá uma baixa artificial dos juros, que a economia precisa, real, precisa mostrar isso. Vitor Moraes trazendo as informações, daqui a pouco você retorna aqui na programação da Jovem Pan.